E nesta semana, gente, o Grupo RCN de Comunicação realiza a terceira palestra que faz parte do RCN em Ação. O encontro integra e o maior ciclo de eventos corporativos já realizados em Mato Grosso do Sul, promovido pelo Grupo RCN e que você não pode ficar de fora. A reportagem é da Tati Simon. Depois das palestras mega motivacionais e enriquecedoras do médico e professor Eugênio Musaki e do especialista em finanças e apresentador do programa O Assunto é Dinheiro, da Rádio CBN Campo Grande, Teco Medina, Três Lagoas recebe nesta quarta-feira a terceira palestra do grandioso evento RCN em Ação, promovido pelo Grupo RCN. Quem fecha o ciclo de palestras de 2022 em Três Lagoas é o Head de Estratégia e Inovação, Carlos Júlio, que é um dos mais renomados palestrantes do Brasil, além de coach profissional de vários presidentes de empresas. Com a palestra sobre a arte da estratégia, vamos te ajudar a pensar o seu negócio, pensar o seu caráter empreendedor, pensar o seu caráter de líder que você precisa ser, seja na empresa para a qual você trabalha, seja na empresa que você está empreendendo. Então, muitas dicas importantes. Também para a sua carreira, hein? Você que é um profissional, que trabalha para uma organização. O palestrante Carlos Júlio possui experiência profissional de 35 anos como presidente de empresas e 33 anos como conselheiro de administração, aliado à sua atuação docente, o faz ser um dos palestrantes mais requisitados de todo o país. Ele foi presidente de empresas como Digital House Brasil, Tecnisa, HSM e Polaroid do Brasil. E por mais de 10 anos, colunista da rádio CBN. O RCN em ação chega pela terceira vez em Três Lagoas. O encontro faz parte do maior evento corporativo já realizado em Mato Grosso do Sul e que é idealizado pelo Grupo RCN. Mais de mil pessoas prestigiaram as duas primeiras palestras. Agora, a terceira noite do evento RCN em ação será nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a partir das 7 horas da noite, no Papilon Eventos, na BR-262, na saída para Campo Grande. O evento é voltado para empresários, universitários e para qualquer profissional que busque empreender ou quer ter uma carreira promissora. Quem ainda não garantiu a vaga pode se inscrever por meio do portal rcn67.com.br barra CBN em ação.